Música Olá, está começando agora mais um Fevale no Ar. Hoje você confere a abertura oficial do programa de residência multiprofissional. Conheça o curso de extensão terapia assistida por cães. Fique conosco, o Fevale no Ar está começando. Na manhã do dia 5 de março, a Universidade Fevale e a Prefeitura de Novo Hamburgo realizaram a abertura oficial do programa residência multiprofissional. Com áreas de concentração de urgência trauma, atenção básica à saúde da família e saúde mental, está sendo implantado pela Fevale em parceria com a Secretaria de Saúde e a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, o Programa Nacional de Bolsas para a Residência Multiprofissional em Saúde, desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Para que a residência aconteça, precisa de estrutura dos equipamentos, como o prefeito comentou. Nós precisamos dos preceptores na rede, com uma formação mínima de especialistas, que são os profissionais da área, da área profissional que estão atuando em campo, que são os supervisores diretos do estágio, e nós precisamos dos tutores, que são os professores da casa. Então, nós precisamos conjugar esses esforços, essas possibilidades, para poder oferecer os programas e as áreas profissionais. Tu faz um processo de qualificação da rede pública e tu permite também com que os futuros profissionais já executem a sua formação, o seu trabalho na própria estrutura da rede pública. Nós queremos, e vamos continuar trabalhando como estamos, para qualificar a estrutura física, os equipamentos e, evidentemente, todo o atendimento da rede pública nos serviços gerais de saúde, desde a saúde preventiva, com as equipes de saúde da família, até o nosso hospital. Entre as áreas abrangidas estão enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Sara é uma das bolsistas. Ela é formada em nutrição e reconhece o valor do programa para o seu futuro profissional. O fato de eu estar atuando em uma equipe multiprofissional, com certeza, vai me possibilitar ter uma visão melhor de vários casos que eu vou me deparar durante a prática. E eu acredito que na vida profissional, isso faz uma grande diferença, porque quando tu fez uma residência, tu tem uma pós-graduação, é porque tu atuou na prática. Já estão abertas as inscrições para o movimento Coral Fivale. O projeto é aberto para toda a comunidade, promovendo a capacidade de expressão através da música. As inscrições seguem até o dia 15 de março. Os interessados devem ter mais de 15 anos e agendar uma entrevista pelo telefone 3586-8800 no ramal 7151, de segunda a sexta-feira. A Universidade Fivale está com as inscrições abertas para o curso de extensão Terapia Assistida por Cães. Confira as informações com a Alcione Miller. Bom, e essa delícia de curso a Fivale está oferecendo. As inscrições vão até o dia 19 e a gente conversa agora com o André, que vai proporcionar esse curso, que está oferecendo esse curso, que já tinha bastante vontade também de oferecê-lo aqui na Universidade. André, qual é o propósito da Terapia Assistida por Cães? O propósito é reabilitar os pacientes e o trabalho conjunto com o cachorro, que vai facilitar essa reabilitação, complementar a fisioterapia com os cães. Esse é o grande projeto que a gente trouxe para a Fivale. É um sonho antigo já, desde a época do Hospital Regina eu já pensava. E dentro do hospital está um pouco privado isso, mas a gente consegue trabalhar bem em clínicas e a paz, e passar esse projeto para as pessoas que queiram trabalhar com a gente. O André, então, é fisioterapeuta, ele é formado aqui pela Universidade de Fivale e também é adestrador. E o Marcelo, que é diretor de uma escola de adestradores aqui de Novo Hamburgo, né Marcelo, ou não? A nossa escola fica em Eldorado do Sul. Nossa, Eldorado do Sul, não é em Novo Hamburgo, com certeza. Marcelo, trabalhar com os cães é para todo mundo? É qualquer cão também que pode participar da Terapia Assistida? Isso tudo as pessoas vão aprender lá no curso, né? É, o curso ele está direcionado para qualquer pessoa interessada em cães, que goste de cães. E aí no curso a gente vai orientar como selecionar o temperamento correto para a finalidade correta, que seria o cão terapia. Então a gente não vai direcionar especificamente uma raça, até cães sem raça podem participar. Mas vão saber selecionar o temperamento correto e fazer o treinamento correto para direcionar para a área de atividade assistida ou terapia assistida por cães. Além do André e do Marcelo, o Bruce também está aqui com a gente, que é esse cãozinho, coisa mais fofa, que está super comportado aqui. E ele vai fazer parte do curso, ele e outros cães também, né Marcelo? Então é uma parte bem prática nesse curso. É, a gente vai ensinar a matéria teórica e também vamos passar a parte prática. Vamos ter vários cães de raças diferentes e principalmente de porte diferentes, porque cada setor que o cachorro vai atender tem um porte adequado também. Então a gente vai ter praticamente em torno de oito cães aí durante os dois dias de curso. Tá certo, e as inscrições estão abertas até o dia 19. O curso acontece no dia 21 e no dia 22 de março aqui na Universidade Fevale. E o André, agora eu gostaria que tu ressaltasse a importância desse trabalho com diversas entidades e também o trabalho dos voluntários que é feito já, pode ser aprimorado. Pode. E na verdade o curso é aberto à comunidade, não somente para o pessoal da área da saúde ou acadêmicos. Quem se interessar para o cachorro queira conhecer um pouco mais o cachorro dessa vida que a gente vive e aprender com isso, está aberto. O módulo 1 é aberto a todo mundo e o módulo 2 a gente vai direcionar um pouquinho, vai limitar para o pessoal da área da saúde. Mas a princípio o módulo 2 ainda não tem data para acontecer e nem inscrições abertas. Agora é mesmo o módulo 1, né? Isso, agora é somente o módulo 1 até o dia 19 as inscrições, curso 21 e 22, contato pelo site da Fevale. Tá certo, e o site é esse que está aparecendo na sua tela. Lá você pode tirar as suas dúvidas quanto a toda a programação do curso e também um pouco do perfil, tanto do André quanto do Marcelo, você confere lá no site da Fevale. Se você gosta de cachorro, não perca essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o temperamento deles e também sobre o que é a terapia assistida por cães. Essa terapia que pode aí auxiliar diversos tratamentos, diversas doenças das pessoas de uma maneira tão gostosa, não é mesmo? Vamos a um breve intervalo e a seguir conheça o projeto ambiental que vai ser realizado no Rio Caí e como se preparou o aluno de idiomas que ganhou uma bolsa de estudos na Califórnia. Nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau.